Música Vantajoso para o produtor e também para o consumidor. Você sabe como é cultivado tomate orgânico? Vamos aprender juntos aqui na Fazenda do Incafé. Para começo de conversa, vamos entender do que se trata essa pesquisa. Esse cultivo de tomate aqui, ele está localizado na nossa unidade de referência à agroecologia, onde a gente cultiva o tomate no sistema protegido. A gente tem um estudo também de diferentes variedades de tomate, de materiais genéticos, que a gente está avaliando até para buscar o registro desses materiais. Qual é esse registro? Qual é a vantagem para o produtor? É a segurança de você ter o material genético com as características desejadas. Observando o local, dá para ver as diferentes variedades. Aqui você está vendo oito materiais diferentes, né? Eles são divididos nos grupos, tanto do grupo salada, do grupo italiano e do grupo cereja. Aqui atrás da gente tem um tomate que eu nunca tinha visto, gente. É o perinha. É uma variedade um pouco exótica, né? E é bem interessante porque quando o produtor leva esse tomate, ele é muito saboroso. Leva para as feiras, ele... Da culinária também ele é bem interessante, fazer os pratos variados, né? Em relação a esses três tipos de tomate, quais são as características deles, de cada um desses três grupos? É, o grupo salada é aquele padrão que a gente tem no comércio, né? Aquele tradicional. É aquele tomate mais arredondado, né? Com um padrão tipo o Santa Cruz e outras variedades. Já o grupo italiano é aquele mais compridinho, tem uma polpa mais espessa, né? O lóculo menor, menor quantidade de sementes. E os grapes são aqueles tomatinhos, tipo frutas mesmo, né? Que vem nas caixinhas, os tomates mais... Mais redondinhos. Redondadinhos, né? Tomates que tem um brix mais elevado, mais adocicados, né? E que tem caído muito no gosto do consumidor. É daqui que saem os alimentos das plantas. Luiz, qual a importância desse espaço? Então, esse espaço a gente chama de galpão de compostagem, é da onde sai toda a adubação no nosso cultivo orgânico, inclusive do tomate. Então, a gente chama aqui, é como se fosse o coração da nossa área. Então, toda a nutrição das plantas, né? O alimento das plantas sai desse galpão. E o que é este alimento? Este alimento é um composto orgânico à base de capim triturado, palha de café e restos culturais com cama de frango. Então, a gente faz essa mistura e existe uma metodologia para ser feita. Esse material, ele vai se decompor, ele vai entrar num processo em que os micro-organismos vão produzir, vão liberar esses nutrientes desses materiais. E a partir daí, a gente utiliza para a adubação das culturas. E aí, é muito importante para que o tomate lá dê certo. Isso. Então, a base nutricional dele está aqui. Além de fazer bem a saúde de quem produz e de quem consome, o cultivo de orgânicos agrega valor à plantação. Às vezes, eu não vou vender uma quantidade de tomate muito grande, mas eu consigo um valor agregado por ser um tomate limpo, não tem produto. Então, é uma coisa diferenciada. É aí que o produtor vai ganhar dinheiro. Mas, na prática, como é feito o manejo? Como nós estamos fechados, praticamente não temos 90% das doenças reduzidas, porque não tem umidade na folha. Aqui a gente usa o manejo entregado porque, praticamente, você não tem que usar muito produto químico. No motivo de tomate, a gente utiliza o mouse plástico. Para que serve esse mouse? Para poder evitar ou minimizar a questão das plantas daninhas ou do mato, o controle do mato, e para também melhorar a questão da umidade do solo. Então, abaixo desse mouse, se a gente observar, a gente tem uma fita gotejadora, onde é feita a aplicação da irrigação e a aplicação do biofertilizante, que é a adubação de cobertura. Os cultivos tradicionais, devido à grande quantidade de pragas que tem associadas, é utilizado o grande aporte de aplicações de agrotóxicos. Aqui no nosso sistema, no sistema de cultivo protegido, a principal praga é a traça do tomateiro. E o que vocês fazem para combatê-la? Então, além das outras pragas, que a gente também tem armadilhas para capturar as outras pragas, a gente adota uma armadilha específica para a traça do tomateiro, que captura essa traça, para avaliar a presença do adulto. E a partir daí também a gente toma decisão para entrar com outros métodos de controle, adotando uma maneira integrada de pragas. De maneira natural, a plantação ganhou uma proteção extra. Andando por aqui, eu observei que tem uma moradora, né? Que está constante em vários lugares do espaço. Sim, são as aranhas, né? A gente entende que é mais um método de controle biológico, natural, que ocorre no nosso sistema, que ajuda também a controlar as pragas. Uma variedade de tomate, que já mostramos aqui no programa, também é cultivada na fazenda. Na minha opinião, é um tomate espetacular. Ele é doce, firme, tem um material bem firme. Você corta, ele é diferenciado dos outros, você vê? E aqui está o resultado do trabalho, tomate fresquinho. Vou experimentar. Qual que é esse, seu Elcio? Esse é o ceriguela. Hum, que é o cereja também, né? Esse aqui é o perinho. Vou pôr o método. Enquanto eu como, o senhor me conta, o produtor que está assistindo a gente, quiser ter esse tipo de semente, como é que faz? É só procurar os escritórios do ICAPEG, que está tudo enquanto é município, né? E vai no escritório e pega o semente. O lindo. Ele é ótimo, né? É doce, é uma coisa espetacular. Olha o brinque desse tomate. E olha a qualidade, a cor. Olha aí. Eu vou comer o também, porque eu não sou frigideira. E assim a gente encerra. Um bom domingo para vocês. E aí E aí E aí E aí